Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com notícias do Mike Suell e de Hernani Brocador Então vamos para o vídeo que está muito legal O Grêmio Clube de Porto Alegre fechou a contratação do meio atacante Mike Suell de 31 anos O jogador está atualmente no Clube Paulista, o São Paulo O jogador é o sexto reforço do clube para as 5 competições que irá disputar em novo ano Na temporada de 2018, o Clube de Porto Alegre O atleta chega por empréstimo para suprir as saídas de Fernandinho e Lucas Barros E fechando aqui o vídeo, vou para a notícia do Hernani Brocador, pessoal Então vamos! O Fluminense está em busca de um centroavante para o lugar de Henrique Dorado Que pode estar indo para a equipe do Flamengo, trocando um clube carioca por outro Isso mesmo, pessoal E assim, galera, curiosamente o jogador não teve muitas oportunidades em 2017 O Hernani Brocador, até porque ele teve lesões graves Então ele não pôde jogar com o titular, entendeu? De centroavante E agora o Abel pensou nessa criatividade de contratar um jogador que já jogou no Flamengo Eu concordo que é um grande atacante que pode fazer muitos gols E ajudar a equipe do Tricolor Carioca do Rio de Janeiro Então esse foi o vídeo, deixa o like, compartilhem bastante para Facebook, Instagram, Twitter, etc Então é isso aí, estamos juntos sempre, valeu!